Eles também são finalistas, também participaram aí, passaram por essa jornada, né Nilo? Só que vieram sozinhos, Nilo, não trouxeram ninguém, eu tô com dó deles Olha aí ó, olha só, olha só Falamos de quem? Banda, olha Quem? Banda Sunnit, Luiz Gustavo de Banda Sunnit Eu quero ouvir o grito da galera da Sunnit, aê! Vamos que vamos galera, eu quero ver todo mundo aí comigo, mão pra cima! Vamos aê! Hey! 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 Vai! Agora que estou, tendo que me esconder, tua mãe tem que me matar, então vai me prender Tem aquele estilo que te deixa preocupado, atuado e deixado na bike completa Mas não venha me distrair, é melhor pra mim, vida vai mostrando sempre foi assim Escola, fugir na rua, comer, tudo vai te fazer com a Marissa que eu entendi O que ela quer, que eu deixe tua vida e faz o que ela quer Que você não me procure mais, eu não tenho classe, não sonho e dê Não tenho herança que te comei, mas eu sou bem de paz, não entendi O que ela quer, que você não me procure mais, eu não tenho classe, não sonho e dê Não tenho herança que te comei, mas eu sou quem te faz tão bem Sou quem te faz tão bem Grita! Teu erro foi ter proibido De mero proibiu pra ela, eu me tornei um vício Teu erro foi ter proibido E escondido é melhor, perigo, eu tô divertido Eu não vou Triste de vencer, eu não vou Faço que eu puder pra vencer, eu quero se detenção Me achar, tem a palavra pra te relaxar Não vou Triste de vencer, eu não vou Faço que eu puder fazer, eu não vou descontrolar Vou perder a lida Paraíso proibido te aplicar E o que ela quer? E o que? Que eu deixe tua filha em paz E o que ela quer? Que você não me procure mais Eu não tenho classe, não sonho e dê Não tenho herança que te comei, mas eu sou quem te faz tão bem E o que ela quer? Que que diga, que diga, que diga o que quiser E o que ela quer? Que diga, que diga o que dar e vier E só me chorar, sou teu retenho Eu não penso em mim, eu não penso em alguém Porque eu sou quem te faz tão bem Sou quem te faz tão bem Quem te faz tão bem Sou quem te faz tão bem Quando eu vou indo embora até mais Eu tô no loucura da nota Vem cá cima até eu bater vai Não vai, não fique parado Não fique parado Não fique parado Porque eu nunca serei bom rapaz 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 Luiz Gustavo Rapaz Quando fala em barulho É com o seu Nilo, quando se fala em barulho Barulho tem nome aqui, viu Nilo? E aí, a rapaziada tá mandando bem, hein? Graças a Deus São uns meninos de coração E a família todinha A Sani te troce por esses meninos aí Seu filho tá lá também? Quem tá lá da sua família? Meus dois sobrinhos Que eu amo Não pense que é namorada que tem aqui não É tudo parente, tá? Olha Nilo, é, vou passar aqui nas mãos Do grupo aqui Vocalista Como eu disse ainda há pouco Só o fato de tá aqui nessa grande final Já é finalista Já é vencedor Porque passaram aqui por mais de 160 candidatos E olha Foram aí seis meses de trabalho Seis meses aí de programa, né Nilo? Pra selecionar esses 11 candidatos Que estão aqui hoje Com certeza Não, a gente sempre falava De a gente chegar Na final pra gente já A gente já era vencedor Ainda mais trazer essa galera bonita Que vem com a gente É isso aí, olha E quando eu falo Quer fazer barulho? Tá aqui, ó Grande momento Olha, ó E aí E aí